A CIDADE NO BRASIL Não, não quero. Eu não quero você metida nisso, nem você, nem advogada nenhuma, não quero. Aqui é assim, Mar. Eu... Eu tenho uma doença grave. E no pronto-socorro eles descobriram isso. Com uma empresa conservadora. Eles decidiram me demitir. Doença? Que brincadeira é essa, Jéssica? A gente mora junto faz três anos, você é uma menina cheia de saúde, alegre, você pratica esporte, você nunca se sentiu mal? Você está me escondendo em alguma coisa? Fala comigo, Jéssica. O que pode ser grave desse jeito? Fala. Eu sou soropositivo, Jéssica. Eu sou o quê? De mais. Tudo bem? Você está falando sério? Por que você me escondeu isso? Não quero que você deixe de morar comigo por causa disso. Só isso. Obrigada, sua mãe. Tamo junto. Tchau.